Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu seu like hoje? www.mauloleão.com.br Pô, vem, participa, se inscreve aí Olha, estou sorteando uma churrasqueira a bafo Aquela ideal pra você fazer aquela costela no bafo, aquela linguiça no bafo Pô, fica deliciosa a carne assada no bafo Presente da Rob Mara Automóvel, é uma churrasqueira de alumínio com pé Show de bola Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Rob Mara Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueiro Oligue, 30179797 Fala que o Beto e o Marcelo vão separar um carro lindo lá pra vocês, beleza? Olha galera, o Ramon, o Ramon não é mais técnico do Vasco, hein? Ramon acaba de ser demitido agora no início da tarde Não resistiu à derrota ontem para o Bahia por 3x0 Uma das piores atuações do Vasco nos últimos anos E o Ramon, que já estava com a batata dele assando desde a perda da Copa do Brasil Quando ele foi eliminado pelo Botafogo O Ramon já era pra ter sido demitido Seguraram a onda dele, seguraram a barra Mas a má campanha no Campeonato Brasileiro Quatro jogos sem vencer Duas goleadas seguidas Tomou de 4x1 do Atlético Mineiro Tomou de 3x0 do Bahia Sete gols em dois jogos Acabaram derrubando de vez o Ramon O Ramon assumiu dia 30 de março no lugar da Belbraga E chegou a dar uma falsa impressão de que iria arrebentar no Campeonato Brasileiro O Vasco chegou a liderar no início da competição E os torcedores eufóricos Criaram até o termo ramonismo Pra elogiar o treinador Mas o futebol brasileiro é assim Quatro jogos sem ganhar Cinco jogos sem ganhar Duas goleadas com eliminação Até que durou muito o Ramon O Vasco anunciou a demissão do treinador em nota oficial Pelas suas redes sociais Dizendo que Ramon não era mais o treinador E que a qualquer momento deve anunciar um novo técnico Eu acho que o Vasco, por exemplo, jogou sem o Benítez Sente muita falta do jogador ontem contra o Bahia E realmente o Ramon não tinha experiência como treinador E pegar um time Sabe assim, essa história de você pegar um auxiliar E jogar pra treinar o time principal Sem ter nunca tido experiência como técnico Eu acho muito complicado Se você faz isso no Campeonato Estadual Pro cara ir ganhando experiência Eu acho até que funciona Por mais jogar o cara num campeonato brasileiro Só com times formados Times com elenco Times fortes E você com elenco mediano Cheio de problemas financeiros É complicado É muito complicado Vamos ver agora Quem que os dirigentes do Vasco vão tirar da cartola O Vascão aí Que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Atravessando um momento difícil na competição E sem treinador É aquilo Não dá pra trocar os jogadores Então tem que trocar o técnico Valeu galera Dá essa uma olhada pro canal aí www.mauruleon.com.br Pô, vem, participa Ah, só pra fechar o Ramon Ele comandou o Vasco em 16 jogos Tá Foram 16 jogos 8 vitórias 3 empates E 5 derrotas Valeu www.mauruleon.com.br Pô, se inscreve Dê essa moral aí Fui Deu Tchau Tchau Obrigado.